Um jovem morreu após um acidente de trânsito nesta quarta-feira em Itapejara do Oeste. O grave acidente aconteceu por volta das 17h20min entre as ruas São Mateus e Avenida Manuel Ribas, no centro da cidade. O jovem de 18 anos, identificado como sendo Mateus Dizer dos Santos, estava de bicicleta quando acabou colidindo com um caminhão. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro e constatou que o jovem ciclista estava em óbito. A polícia militar isolou o local até a chegada da criminalística e Instituto Médico Legal de Pato Branco.